Ixi Mara Deus, você tá com sono, cara? É, esse calor aqui faz gurizada, né não? E aí, menininho? E aí, menininho? Menininho, tem que te tirar. Tá muito calor hoje, não tá, ô, Xereque? Vamos lá, é... Fazer os passarinhos tomar banho? Vamos, então. Ai, papai! Nossa, eu nem fui lá no banco de novo. Preguiça de lá, caraca. O solzão batendo na rua, fiquei com preguiçona de lá. Falei, não, não. Hoje não. Deixa pra amanhã, bichão. Ah, lá, pegou. Por que comprar isso pra gurizada, bicho? Isso daqui é leite fermentado com lactobacilos vivos. É Yakult. Só que, velho, você coloca o sabor nesse negócio que ele fica ruim pra caramba, bicho. Fica ruim? Vou pegar um deles aqui. Vou mostrar pra vocês como fica ruim esse negócio aqui. E vocês estão ligados por que que a gurizada pede isso daqui, né? Não é nem por causa do leite fermentado com lactobacilos vivos. É por causa do Bob Esponja. É por isso que a gurizada pede, porque senão... O negócio mesmo é Yakult, cara. Com gosto de nada. Com gosto de azedo. Com gosto de leite azedo. Aqui, lá sim que é bom. Mas isso daqui... Nossa senhora! Não dá, velho. Nossa, isso daqui tá até fermentado demais, bichão. Porra, né? Mas um pouco vira álcool isso daqui. Na real, nunca soube. Do que que servem esses lactobacilos vivos? Vamos perguntar aqui pro Google. Perguntar pro Google aqui no... O que são esses tais de lactobacilos vivos? O que são lactobacilos? Ah, lactobacilos. Nossa senhora! É um gênero de bactérias, gram-positivas e anaeróbica, anaeróbia facultativa ou em forma de bastonete. Escondeu nada. Os lactobacilos são importantes para o nosso sistema digestivo e hormológico, chamados alimentos processivos. Eles melhoram a flora intestinal e combate substâncias tóxicas causadoras de câncer. Não só fortalece o sistema imunológico, como minimiza efeitos colaterais provocados por antibióticos, que desequilibram o intestino. Ah, então pra isso, rapaz. Por isso que a molecada caga bastante desse jeito, quando toma esses tais de lactobacilos. É tipo um active, é só que pra criança, rapaz. Ah, agora entendi a bagacinha. Caramba, você tava lendo aqui, falou um negócio do câncer aqui. Vocês repararam que tudo que você pesquisa sobre doença aqui, pode ser verruga no braço. Pode acabar em câncer, se você procura os sintomas de qualquer coisa aqui. Sempre acaba em câncer, né? Vamos ver. O que pode ser uma pinta preta no meu braço? Quando a pinta é perigosa. Ó, quando a pinta é perigosa. Não sei nem começar a perguntar aqui, porque já veio aqui, ó. As pintas e o risco de câncer de pele, melanoma. Caraca, tudo termina em câncer. Vamos ver outro aqui. O que acontece se assistir muito a televisão? Vamos ver, com transtornos causados pela televisão no canto. Fica a concentração na TV. Eu tô dizendo, olha aqui. Eu procurei aqui pra assistir a televisão. Peraí, pesquisadores, pesquisa anterior já estabeleceram uma ligação entre o comportamento sedentário e o aumento do risco de problemas de saúde. Média de 8,2%. Durante o acompanhamento, 97 mortes ocorreram, dos quais 19 foram por doenças cardiovasculares, 46 foram por câncer e 32 de outras graças. Caraca, qualquer coisa que você procura, qualquer doença, velho, que você procura aqui na internet, o negócio é você não procurar na internet no médico, mas se você quiser procurar na internet, vai acabar no câncer, cara. Isso é ser de fato. É fato. Sempre acaba no câncer na internet. Então é isso. Hoje foi mais um DBGzinho. Bonitinho. Daqueles bem curtinhos assim, porque tá sem assunto, entendeu? Então tem que ser... Tem que ser curto. E eu queria mular na geladeira. Ah... Que delícia. Bom, então amanhã tem mais um pouquinho de DBG para o quadrado pra vocês. Deixa eu virar pra cá, pra luz. Fechou? Fechou? Show, show? Show, show. Obrigado.